Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com a prova de raciocínio lógico do TJ do Rio de Janeiro? Então esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. TJ Rio de Janeiro, é isso aí. Correção da prova, parte 2. Repete na sua casa, para cima deles. Não deixe de me engajar. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aqui a nossa aula, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. Claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um objetivo aí, atingindo por um de nossos alunos. Olha que depoimento bacana. E eu tenho certeza que muito em breve isso aí vai acontecer com você. Tirado aqui das nossas redes sociais. Bom dia, professor Renato e Marcão. Sempre fui ruim em matemática, talvez pelo medo de enfrentá-lo. Meus concursos, meus concursos matemática eram um pesadelo. Até que encontrei o canal de vocês. Comecei a estudar, a estudar, participei de um certame recentemente e olha só, gabaritei matemática. Olha a transformação. Fiquei muito feliz e orgulhoso, pois era algo que eu pensava que nunca iria acontecer. Não iria conseguir. Que venha os próximos concursos. Vocês são feras demais. Deus abençoe. Vou adquirir um curso. Além do mais, recomendo demais vocês. Cara, muito obrigado pelo seu depoimento. Sensacional. Porque pessoal, mostra aí a força de vontade. Ele foi reprovado várias vezes. Tinha medo da matemática. Isso é o principal aqui, através do método. Os nossos alunos perdem o medo. Tem situações com aluno, antigamente, só de olhar o início da questão, o cara já parava e nem seguia. Meu Deus, não sei resolver. Já batia aquele desespero, sua dor. E agora, pessoal, mudou. O jogo virou, pessoal. Virou a seu favor. Com certeza, na prova do TJ vai ser diferente e muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Sem mais delongas, vou fazer aqui a transição e vamos juntos dar início à correção da nossa provinha. Legal? Vamos lá? Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e se siga de volta. É isso aí. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E simbora para a nossa primeira questãozinha. Olha aí, pessoal, que bacana. Vamos lá? Tá aqui. A meta prioritária do CNJ determina que tribunais lavrem e publiquem todos os acordos em até 10 dias após a sessão de julgamento. A meta, IPC, ó. Importante pra caramba. A meta é considerada atingida quando o grau de comprimento é igual ou superior a 90%. A tabela a seguir mostra, para o mês de setembro, o total de acordos e o número publicados em até 10 dias após a sessão de julgamento de três câmaras cíveis hipotéticas. Aí a gente está vendo aqui, ó. A câmara 1, a 2 e a 3. Aí ele dá pra gente o total e o que foi publicado em cada uma delas. Para a meta ser atingida, esse valor publicado em até 10 dias tem que ser maior ou igual a 90. Vamos olhar a pergunta. É correto afirmar? Aí ele vai, né? As três atingiram? Apenas a 1 e a 2 atingiram? Então, pessoal, eu tenho que analisar e ver se elas atingiram ou não. A meta. Então, vamos lá. Vou passar aqui um macete pra vocês. Ó. A câmara 1, a primeira. Dos 125, ela publicou 115. Aí eu tenho que ver se isso daqui é igual ou superior a 90. Pra achar o percentual, pessoal, eu posso fazer a regra de 3 ou eu posso dividir o valor pelo total. Então, a câmara 1. Vamos lá. O que que ela fez em porcentagem? Eu posso dividir. Eu vou pegar aqui, ó. C1. C1. 115. Dividido. Por cento e vinte e cinco. Então, quer achar o percentual? Divide. Você pode dividir. Simples assim. Você não precisa fazer a regra de 3. Então, aqui, ó. Cento e quinze. Dividido. Por cento e vinte e cinco. Só que qual é a malandragem, pessoal? É mais fácil você multiplicar ou dividir? Com certeza multiplicar. Então, eu vou fazer aqui uma comparação. Né? Cento e quinze sobre cento e vinte e cinco. Tem que ser maior ou igual a noventa por cento. Só que noventa por cento é noventa sobre cem. Aí, o que que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Método MPP. Eu vou cruzar esses valores nesse sentido aqui, ó. Olha que interessante. Eu não vou dividir. Eu vou multiplicar. Cento e quinze vezes cem. Vai dar onze e quinhentos. Beleza. Noventa vezes cento e vinte e cinco. Vai dar onze duzentos e cinquenta. Aí, você vai comparar. Onze. Olha que interessante. Onze e quinhentos. É maior ou igual a mil duzentos e cinquenta? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, tá ok. Ele atingiu a meta. Então, a câmara um, ela atingiu a meta. Vou colocar aqui, ó. Sim. Ela atingiu a meta. Agora, vamos lá. C dois. Ó. C dois. A câmara dois. Até, né? Publicados em até dez dias. Cento e trinta. Quer saber em porcentagem? Divide. É só pegar esse valor e dividir pelo total. É só pegar o valor e dividir pelo total. Só que pra ele atingir a meta, isso tem que ser maior ou igual a noventa por cento. Só que noventa por cento é a mesma coisa que noventa sobre cem. Aí, qual é o método? É melhor dividir ou é melhor multiplicar? Na minha opinião, melhor é multiplicar. Então, cento e trinta vezes cem, ó. Sem estresse, ó. Cento e trinta vezes cem. Vai dar treze mil. Perfeito. Noventa vezes cento e quarenta e sete vai dar treze... Duzentos e trinta. Treze mil. Duzentos e trinta. Aí, você vai comparar. Olha que legal. Treze mil é maior ou igual a treze mil duzentos e trinta? Não. Não. Não é maior. Então, significa, se não é maior, significa que ele não atingiu a meta. Então, a câmara dois não atingiu a meta. Agora, pra finalizar, vamos à câmara três. Deixa eu ver se dá pra ficar aqui embaixo. Vamos lá. Ela fez cento e setenta de cento e oitenta e dois. Então, pra achar o valor em porcentagem, é só dividir. Cento e setenta por cento e oitenta e dois. E isso tem que ser maior ou igual a noventa por cento. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cruzar os valores, ó. Uf. Uf. Ó, cruzei aqui os valores. Aí, vamos lá. Cento e setenta vezes cem. Vai dar dezessete mil. Noventa vezes cento e oitenta e dois. Noventa vezes cento e oitenta e dois. Vai dar dezesseis mil. Trezentos e oitenta. Aí, você vai comparar os valores. Olha que interessante. Olha lá. Se a resposta for sim, significa que ele cumpriu a meta. Se a resposta for não, ele não cumpriu a meta. Então, vamos lá. Dezessete mil é maior ou igual a dezesseis trezentos e oitenta? Sim. Então, ok. Significa que ele cumpriu a meta. Então, a câmara três cumpriu a meta. Então, olhando aqui, quais foram as câmaras que cumpriram a meta? A um e a três. Olhando aqui as opções. Cabarito. Letra C. Deixou o rascão da aprovação. Apenas a um e a três atingiram a meta. Legal? Então, pessoal. É uma malandragem. Deixa eu voltar aqui para trocar uma ideia. É uma malandragem. É uma ferramenta que a gente utiliza para fugir da divisão. Porque é mais fácil multiplicar ou dividir? Na minha opinião, multiplicar. Fica muito mais fácil. E as continhas ali eram bem tranquilas. Legal? Então, anota esse macetezinho aí. Porque isso é uma mão na roda, pessoal. Isso aí vai deixá-los em várias questões de cara pro bolo. Isso você só aprende aqui no Matemática para passar. Lá no nosso curso teórico, nós ensinamos vários macetes para vocês. Não, Marcão, só tem esse macete. Não. É o método MPP. É o método que vai mudar a história da sua vida com a matemática e o raciocínio lógico. Legal? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos seguir. Porque tem várias questões aí bem interessantes. A primeira foi para a conta. Vamos agora para a nossa segunda questãozinha. Última prova do TJ do Rio. João e José conversam. João diz. Todo... Ó. Todo... Opa! O inimigo agiu aqui. Vamos lá. Pessoal, tá tudo lindo? Vocês estão gostando aí da aula? Coloca aí no bate-papo, dá o seu gostei e vamos juntos nessa. Vamos lá. João. Todo país que realiza eleições é democrático. José. Essa frase é falsa. O que José disse significa que é a negação. Se a frase é verdadeira e ele está falando que ela é falsa, ela ficou falsa, né, para o José, significa que é a negação, é a mudança de valor lógico, né? Então, qual é a regrinha para negar o todo, pessoal? Negação do todo. Vou colocar aqui para vocês. Negação do todo é o pé, mas não. O que significa o pé, mas não? Pessoal, pelo menos existe e algum. Isso se nega a segunda parte da proposição. Então, como é que vai ficar ali, pessoal? Todo país que realiza eleições é democrático. Aí tem três maneiras de eu negar isso daí. Vamos lá. Usando o pé. P de pelo menos. Como é que ficaria? Pelo menos um país realiza eleições e não é democrático. P de pelo menos um país realiza eleições e não é democrático. Tá legal? Porque eu posso deixar esse que ou não na frase. Fica a meu critério. Se eu tirar o que, que foi o que aconteceu na questão, eu tenho que usar o e para não perder o sentido ali da frase. Então vai ficar pelo menos... Pelo menos um país realiza eleições e não é democrático. P de pelo menos um país realiza eleições e não é democrático. P de pelo menos um país realiza eleições e não é democrático. Olhando aqui as opções, ele usou o A. Algum país realiza eleições e não é democrático. Aonde acontece isso, pessoal? Qual é a opção correta? Correta. É a letra C de casa. Aqui, ó. Algum país realiza eleições e não é democrático. Legal? Gabarito letra C. Churrascão da aprovação. E vamos agora para a próxima questão. Legal? Simbora. Olha aí, pessoal, a próxima questão. Vamos lá. Em agosto de determinado ano, para cada dois processos pendentes de julgamento para a Câmara Y. Em setembro do mesmo ano, o número de processos pendentes de julgamento da Câmara X aumentou 20%. E o número de processos pendentes de julgamento e o número de processos pendentes da Câmara Y diminuiu 20%. Ambos em relação aos respectivos números de agosto. Conclui-se que, em setembro daquele ano, foi... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Em agosto, a cada dois do X tinha três do Y. Então, simples assim. A razão entre o número de processos de X e Y era igual a dois terços nessa ordem. Beleza? Aí, pessoal, dois terços. O que eu vou fazer aqui? Para o resultado dar dois terços, para a razão ser igual a dois terços, eu poderia ter N valores aqui para X e para Y. Mas o que já vem na minha cabeça, malandramente, é o 20 e o 30. Eu não poderia supor aqui que o X tinha 20 e o Y tinha 30? Sim ou não? Pode ser qualquer valor. De maneira que a razão dê dois terços. Pode ser qualquer valor. Mas 20 e 30 não é um valor agradável, que já vem automaticamente na nossa cabeça? Se eu cortar o zerinho, vai dar dois terços. Então, é um valor bem agradável para a gente trabalhar. Então, eu vou supor aqui que o X tinha 20 processos pendentes em agosto e o Y tinha 30 processos em agosto. Aí, esses valores, pessoal, com certeza vai facilitar aqui a conta. Por quê? Vamos lá. O X aumentou quanto? 20%. Aí, olha como a conta fica mais fácil. 20% de 20. Aí, vamos lá. Quanto dá 20% de 20? Pô, 10%? Ah, já é 10%. 10% dá 2. Você concorda? 10% de 20 vale 2. Então, 20% vale 4. Vou colocar aqui, olha. 4. 20% vale 4. Então, 20 mais 4 vai dar 24. Então, em setembro, o X passaria a ter 24 processos pendentes. Agora, vamos lá. De agosto para setembro, o Y diminuiu. O Y diminuiu 20%. Pô, 10% de 30 vai dar 3. 20% é 6. Vou chegar um pouquinho para cá, senão vai apagar. Aí, vamos lá. Vou colocar até aqui embaixo. O Y, ele diminuiu 20%. Só que 20% de 30 vale 6. É isso? Então, 30 menos 6 vai dar 24. Opa! Opa! Com esse aumento de X e com essa redução de Y, passaram a ter o mesmo valor de processos pendentes, em outras palavras. Agora, eles estão na razão de 1 para 1. A cada um processo pendente de X, temos um processo pendente de Y. Legal? Aí, vamos analisar aqui as opções. Letra A. Para cada processo pendente de julgamento de X, houve... 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 um processo pendente de Y. Sim. Marco V da vitória e vai ser ferido. Então, com esse aumento e com essa redução, passou a ter o mesmo número de processos pendentes. Consequentemente, a cada um de X, temos um do Y. Então, gabarito, letra A. D. Aprovado no TJ. Vamos lá. Questãozinha agora de análise combinatória. Isso, com certeza. Acho que dá até para eu ficar agora aqui no cantinho. E ainda vai cortar. Vamos lá. Gabriel deve pintar a bandeira abaixo de forma que cada região tem uma única cor. regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Mas, regiões não vizinhas podem. Ele tem cinco cores disponíveis. O número de bandeiras diferentes para que essa bandeira... Quais? Essa bandeira pode ser pintada. Então, pessoal, o que tem que ser diferente... Perdão. As bandeiras vizinhas têm que ser diferentes. Mas não vizinhas podem ter a mesma cor. Então, vamos lá. O bizu para facilitar aqui é começar sempre pela região que tenha mais áreas adjacentes. Que tenha mais fronteiras. Que, no caso, é essa região aqui. Então, para essa região eu teria cinco possibilidades. Mas você pode começar por qualquer uma. Tá legal? Então, para essa região aqui eu tenho cinco possibilidades. Aí, vamos lá. Para essa região aqui, pessoal eu teria quatro. Por quê? Né? Ela não pode ter a mesma cor da que está pintada. Então, se eu tenho cinco para a de cima consequentemente para ela eu tenho quatro. Beleza? Agora, essa região aqui, pessoal que eu vou pintar só para você entender ela faz fronteira com duas regiões que já estão pintadas. Em outras palavras das cinco cores disponíveis sobraram para ela três. Porque ela faz fronteira com duas regiões que já estão pintadas. Legal? Agora, essa região aqui ela faz fronteira com duas regiões que já estão pintadas. Vou até marcar aqui para você. ela faz fronteira com duas regiões que já estão pintadas. Então, das cinco cores disponíveis sobraram para ela três. Porque regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Simples assim. E a última região que é essa daqui ela faz fronteira apenas com uma região que já está pintada. Então, das cinco cores disponíveis das cinco cores disponíveis sobraram para ela quantas? Quatro. Aí, pessoal, ficou fácil, né? É um princípio que é multiplicativo. Quer saber o número de maneiras? Multiplica. Vai ser cinco vezes quatro vezes três vezes três vezes quatro. Isso aí vai dar setecentos e vinte. Gabarito letra D de Deus. Legal? Essa foi a nossa questãozinha de análise combinatória. E agora perdão a nossa última questão da nossa prova. Vamos lá? Olha aí. A tabela a seguir mostra em ordem crescente os números de processos pendentes em trinta de setembro nas oito câmaras criminais do estado do Rio de Janeiro. Seja M a média do número de processos pendentes em julgamento em trinta de setembro de quatorze. O número de câmaras criminais ou o número de processos pendentes de julgamento maiores do que M é pessoal vamos lá o que é a média? Média 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 é a soma é a soma dividida pela quantidade. Então vou somar toda essa galera somando isso daí vai dar 8.106 isso dividido por quanto? Por 8 aí vamos lá 8.106 dividido por 8 81 vai dar 10 80 sobra 1 baixo 10 10 por 8 vai dar 1 1 vezes 8 8 para 10 2 engole o choro e se embora abaixo 6 26 dividido por 8 vai dar 3 isso 3 vezes 8 24 sobra 2 então vai dar aproximadamente 1013 aí eu vou olhar aqui na tabela o que for maior né quantos são maiores que 1013 1030 1088 39 640 e 1853 então 18 1 2 3 4 5 5 são maiores então o gabarito seria a letra D de Deus e essa foi a nossa última questãozinha marca eu não acredito pode acreditar pessoal essa foi a nossa última questãozinha e vamos trocar uma ideia rapidamente sobre o TJ Rio de Janeiro vamos lá pessoal tá aqui a nossa mensagem mas falando rapidamente pessoal na descrição do vídeo se você chegou até aqui comemore tá esquecendo até de de te parabenizar comemore se você chegou até aqui parabéns mais um objetivo atingido e claro se você tá assistindo essa aula é porque você tá antecipando aí os seus estudos é um concurso que costuma chamar bastante candidatos e é muito concorrido aqui no Rio de Janeiro então a antecipação ela vai fazer toda a diferença e vamos lançar esse curso ainda nesse mês aí de outubro mais pro finalzinho do mês de outubro já tá acabando setembro finalzinho de outubro aí estamos lançando esse curso com algumas surpresas o curso tá sendo preparado com muito carinho e com certeza você vai ser aprovado legal pra você ter um investimento menor você ter aquele investimento menor que cabe legal aí dentro do seu bolso pessoal entre para nossa lista VIP é isso aí aqui na descrição do vídeo vai ter o link da lista VIP do TJ do Rio de Janeiro entrando para a lista VIP como eu falei você vai garantir aí um investimento menor nesse curso legal agora se você não tiver na lista VIP não tem como então é só você entrar para a lista VIP que você já garante aí o seu investimento menor legal e é só baixar o material da aula a lista VIP ela tá associada ao material quando você baixar o material vai ter lá o seu e-mail só você colocar o seu e-mail o seu whatsapp e tranquilão você já entra automaticamente aí para a nossa lista VIP beleza e agora pessoal vamos a nossa mensagem tá aqui a vida a vida é para quem topa qualquer parada não para quem para em qualquer topada então pessoal se você teve alguns insucessos algumas derrotas eu vivo falando isso aqui para os alunos a derrota não é o oposto do sucesso a derrota é mais uma etapa do sucesso ela faz parte porque devemos aprender sempre com as nossas derrotas a persistência ela vai te levar a um êxito uma hora a gente vira esse jogo e a antecipação como eu falei vai fazer toda a diferença já saiu o concurso do MP do Rio e com certeza vai sair daqui a pouco do TJ e estamos juntos nessa caminhada e lembre-se o sofrimento pessoal ele é temporário mas o cargo é permanente legal? vamos juntos nessa em matemática é o que pessoal? para passar um forte abraço